Jato nas teclas Ou um atencionado Vol. 14 Seu melhor forró do Brasil Discurso ao vivo Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pesado, fui maltratado É mais do que eu posso fazer Lembrar da gente quando se amava Feito louco pra você sempre foi pouco Não deu valor Mesmo assim você me deixou Mas só fez isso porque sabe que sou louco por você E vivo a correr atrás Nem por isso sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando eu acordar Aí cai a ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vai querer saber onde eu estou Tentei ser o mais perfeito pra você Fiz o impossível pelo nosso amor Mas fui pesado, fui maltratado É mais do que eu posso fazer Lembrar da gente quando se amava Feito louco pra você sempre foi pouco Não deu valor Mesmo assim você me deixou Mas só fez isso porque sabe que sou louco por você E vivo a correr atrás Nem por isso sei que um dia você vai se arrepender Vai notar que pra mim tanto faz E quando eu acordar Aí cai a ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E quando eu acordar E quando eu acordar Aí cai a ficha que tudo acabou Aí você vai chorar, amor Aí você vai chorar, amor E vai querer saber onde eu estou Vai lá Uma balança em alça A boa do favor